Uma situação muito complicada, né? Porque os nossos jovens sofrem, sim, de transtornos e precisam de amparo, né? Eu conversei agora há pouco com uma pessoa da Secretaria de Educação que disse que a escola já tinha ciência, né? De todo esse transtorno sofrido pelo adolescente e que tanto a escola quanto a família davam um amparo necessário, né? Que foi uma eventualidade o que aconteceu. Mas pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo forense, Leonardo Faria. Bom dia pro senhor, doutor. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Era um aluno que a escola já tinha o conhecimento, a família também dava o amparo necessário ali, segundo a própria coordenação da escola. O que é o transtorno de bipolaridade? Quais os cuidados que esse aluno precisa ter dentro de uma escola? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. E a todos que não assistem. Bom, o transtorno bipolar do humor, ele é um transtorno afetivo do qual você tem ali associado situações que fazem uma redução do humor, como a depressão, e situações que podem levar ao humor, como a mania. É um transtorno que exige um tratamento psiquiátrico e psicológico, né? E uma vez sendo manifestado no adolescente, causa neles muito sofrimento. Há já visto que é uma situação que eles, muitas das vezes, eles não têm um controle. Principalmente quando estão na fase da mania, que é uma fase que envolve a impulsividade, onde há uma dificuldade de controlar o impulso, a agressão. E é importante a gente citar aqui que eles não fazem isso de propósito, em plena consciência. Isso acontece muitas das vezes num momento de crise e exige aí a atenção por parte de todos, da própria comunidade, tanto a família, tanto a escola, amigos. E ele também tinha ali hiperatividade, se não me engano, TDAH, acho que é o nome correto. O que é isso? Explica pra gente. Pode ser agravado junto com o transtorno bipolar? Com certeza. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é manifestado aí em três formas, né? Nós chamamos na forma predominantemente desatento, impulsivo e hiperativo. E uma vez em comorbidade, que seria a associação com o transtorno de humor bipolar, vai trazer muito mais comprometimento. Por isso que exige uma atenção bem próxima por parte da família e de todos, medicamento, terapia. E nem sempre é possível você prever e você conter possíveis crises. É importante a gente citar aqui que essas crises, elas vêm muitas das vezes de forma imprevisível. E aí a conscientização de todos que estão em volta ajuda a poder lidar com o gerenciamento de uma crise, né? Que possa surgir no aluno. E muita gente de imediato julga ali, pensa por que esse aluno está dentro de uma instituição, mas a exclusão não é o caminho. Com certeza. Tem que ter inclusão. Fazer salas especiais, salas que possam diferenciar alunos portadores de transtornos mentais e do comportamento de outros alunos, só vai trazer mais problema. Só vai trazer uma estigmação. Então, uma vez trabalhando com os alunos, trabalhando com os professores, com toda a comunidade, esses alunos, eles têm plena condição de poder conviver. Isso é eventualidade. Se a gente for verificar os índices de violência sendo causados por alunos portadores de transtornos mentais do comportamento com aqueles que não são, a gente vai verificar que é muito menor. Então, eles estando medicados, estão sendo amparados, o índice é muito menor do que aqueles que não têm, muitas das vezes. O que pode ter acontecido? A família chegou a falar que ele teria trocado uma medicação e isso teria alterado o humor dele. Poderia ser um indício desse descontrole nesse momento? Bom, até o primeiro momento é tese, né? São hipóteses. Porque a troca de medicamento pode causar um mal-estar, assim como pode ocorrer alguma percepção errônea de alguma situação que aconteceu no momento, uma coisa que ele possa simplesmente sugerir um pensamento, do qual ele se sente ali perseguido, ele se sente ali talvez até agredido. Isso é muito hipotético até o presente momento. Acredito que uma vez passado esse momento, conversando, entendendo a fala dele, verificando ali o que de fato passou pela percepção, é possível estabelecer causas mais certeiras. Hoje a escola, inclusive, está reunindo com os alunos para ter um diálogo. Isso é bastante importante. Esses alunos entenderem também que eles precisam acolher esse aluno que tem algum problema alimentar? Sim, isso é importante. Os adolescentes, eles têm condição de entender isso. E toda a experiência que a gente vê dentro da escola, por parte das coordenações dos professores, quando fazem oficinas, quando estabelecem esse tipo de conversa, até em crianças pequenas, eles conseguem ajudar, eles conseguem entender. E isso foi realmente uma fatalidade, uma eventualidade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Está aí, Juliana. A gente já já conversa também com o pessoal da coordenação da Secretaria de Educação, para a gente ver um pouquinho mais, né, o que pode ter acontecido, quais medidas estão sendo tomadas para se evitar esse tipo de situação. Volto com você.